Você tem que pagar barato por um investimento, por uma ação, por exemplo, tem que pagar barato por uma empresa rentável, por uma empresa com endividamento controlado. Se vier uma crise, que é bem natural acontecer, se vier uma crise grande, ela não vai falir, ela vai continuar tendo lucro, ela não vai virar e começar a ter prejuízo. Entende? Você só controla o hoje, você não controla o que está lá no futuro. Você tem que simplesmente pagar barato por algo que é bom. Isso que você tem que fazer. Você tem que pegar os outros investimentos, saber se expor os investimentos, combinar ações com antiações, e aí você cria uma máquina. Essa máquina se chama MAGAR. MAGAR é uma sigla, MAGAR é a carteira de investimentos, é a estrutura de investimento de um investidor sempre em alta. É a MAGAR que faz todo investidor, toda investidora sempre em alta, conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. É ela que faz, não é a gente que fica igual um ratinho de escritório, olhando para o computador, vendo gráficos, vendo várias telas. Quem é que me cede mais de uma tela para investir? Pelo amor de Deus. Não. Eu monto a estrutura, a estrutura trabalha por mim. Se não, eu estou arrumando mais um trabalho. E aí, quando que eu vou ter tempo se eu estou sempre trabalhando e não tenho nada que me gere uma renda passiva? Ou seja, uma renda que não é o objetivo eu consumir agora, o objetivo eu acumular e multiplicar para eu alcançar os meus objetivos, que cada um tem os seus próprios objetivos. Mas é essa máquina que faz a mágica acontecer. Eu só programo ela. Não sou eu que tenho que ficar xeretando toda hora olhando. Eu tenho que selecionar só os tipos de investimento que valem a pena. Esse monte de siglas, essa sopa de letrinha, eu esqueço tudo isso. Eu filtro em CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Debênture, CRI, CRA, Ação, Fundo Imobiliário, tudo aqui em cima. E aí eu filtro só o que vai fazer eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Só o que vai fazer eu conseguir lucrar mais do que se eu investir só em ações e ainda lucrando nas altas e nas quedas da Bolsa, com uma volatilidade muito baixa, com uma oscilação de preço, inclusive no curto prazo, extremamente baixa. Então eu foco nisso, em me expor ao que faz sentido. Eu largo aquele mar de informação e foco só aqui, ó. Só em poucas informações ligadas que é um conhecimento estruturado, um passo a passo. Assim eu economizo tempo. Essa é a estrutura, basicamente. Então eu preciso me concentrar em me expor, combinar os investimentos de forma que eu esteja sempre em alta.